Eu estou aqui, gente, nesse momento, fazendo essa filmagem aqui, com muito gosto que eu faço essa filmagem, porque eu quero falar de um amigo, que é boa pessoa demais, conheço há muitos anos, se fosse para depender só de mim, e eu já ia faltar o tanto que fosse para me eleger ele. Então, ele é uma pessoa muito boa, ajuda demais as pessoas que precisam, todas as vezes que as pessoas precisam dele, nunca ele tem a boca para falar ou não, ele faz tudo para socorrer as pessoas que precisam dele, e eu sou testemunha disso porque eu já vi muitas vezes, e hoje ele está na política, e eu queria pedir às pessoas daqui de Aparecida, que é amigo, é amigo dele também, ele já está pedindo o voto dele, e eu peço para as pessoas também que não são amigos, que não conhecem ele, mas está aí o santinho dele, a gente pede que votem nele, vamos eleger ele, pessoas diferentes, que têm vontade de fazer as coisas para ajudar a proberta. Porque candidato tem demais, e cada um já fez as suas propostas, está aí na rua o dia inteiro, mas a gente sempre é aquela mesma pessoa, e ele surgiu assim para ajudar a gente, vamos encaixar um meio da gente eleger ele, vota nele, vamos eleger ele, porque ele é uma pessoa que tem vontade de ajudar. É o Rael, o número é 27199, e o prefeito, o doutor Alcide, quem votar no doutor Alcide, faz uma forcinha e vota nele, porque aí a gente vai ter uma pessoa do nosso lado, para lutar para o nosso lado, porque a gente está numa calamidade aqui, não só de asfalto, porque o asfalto favorece muito, compartilha para a gente. Mas estamos no seco, a gente é caminhão entregando água aqui o dia todo, e não dá atenção, sempre que a gente precisa da água, não está aí. Então, eu queria pedir um voto para ele, vamos eleger, eu casei uma força para eleger ele, que ele vai nos ajudar. O Rael é gente fina, não só na política, ele pode ser na política, pode ser fora de política, ele é gente fina. O Rael, o que eu tenho que fazer para a pessoa, ele faz, tanto faz na política ou fora de política, não é aquela pessoa que finge, ele fala com a gente, é com humildade, ele é muito humilde, e é de coração mesmo. A gente nota no rosto dele, do ser vencedor, que ele não é fingimento. Vamos votar nele, vamos eleger ele. É pouco voto, gente, que isso é... Vamos eleger o Rael, do setor Pedro.